Agora vou te ensinar a fazer um chantilly de café, que pode substituir o chantilly clássico e deixar a sua mousse de chocolate ainda mais charmosa. Primeiro, bata 250 ml de creme de leite fresco gelado junto com uma colher de chá de café solúvel. Assim que o café estiver todo diluído, adicione duas colheres de sopa de açúcar. Continue batendo até chegar no ponto de chantilly. Pronto, agora é só cobrir a sua mousse com esse creme delicioso e servir!